Eles apontaram o dedo e armas contra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra, atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona na escuridão Costurando a favela, já fica tuim Agradeço a Deus os livramentos Outra noite traz tudo errar Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Eu chamo o freio de mão no cavalinho de pau Faço sério, canto o pneu e pego a contramão Porque na fuga onde o piloto é o ator principal O adjuvante não tem tempo nem pra reação Quando a entrada da favela se aproxima Eu taco logo dois por alto e vou pra cima E o rastro do dinheiro é certo Eles vêem que nem chegaram perto Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos E saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo A dor só aumenta com o tempo É o pose Diretamente do miúlo No trono de tijolo Respeita que é o pose na voz Nós já passamos o fogo Para o bagulho doido E hoje quem reina no top é nós Mas fui molotão até chegar aqui O inimigo fez de tudo pra me destruir Deus foi meu guiado Eu sabedoria Não me deixou desistir E hoje eu vou barular De BMW Passagem 5 blindada Tu sabe que é o saco Armado no morro e querido no asfalto A gente que entra no caminho do meu nós é joado Eu acendo a flor pra relaxar Tropa do bateu que tá mantendo Fazer a cara do crime Buscaria do momento Tá tranquilo De rolezinho de PCX Eu sempre quis Ver as criancinha feliz Tá mó paz de Deus nos acesso Tudo calmo Hoje é só progresso E se donar no clima Muda nós tá na atividade Coletividade ronda na comunidade Vida reboada Geral tá ciente A danada brota Sabe é coisa mais papai É tanto ouro Que meu pescoço até some Cintura ignorante Pra bão de peitar o homem Elas me consome Tubarão te come Patrocina em fone Louisville e silicone Eu acendo a flor Pra nós transar Hoje eu vou jogar Tô daí dentro E se me der o que eu quero Cê vai ganhar o apartamento Eu acendo a flor Pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo E ao passar do tempo Aprendi Que poucos amigos vai tá do seu lado Quando tu mais precisar A vida é assim Por isso eu não quero ninguém Se aproximando de mim Ninguém Entra na minha mente Faz a minha cabeça Porque eu sou blindado Ninguém Vai ver eu deixando na rétua Minha doutrina é E eu não paro com o falso Sou de raça Conheço na palma da mão Pavãozinho Pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho Tá voando e fazendo 300 mil numa semana Não entendo Porque só nós de favela É perseguido pelos canas Oh, 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 oh Favelado, empresário, MC, ator Eu sou Vem, sempre esse invernozinho Eu tô Entre os top 10 na cena Tremba lá do Rio Se não chamam de linho ou rétua Chama de cabelinho E ela liga pra dizer Que tá com saudade de mim Eu tô no complexo e fumou Fumou Yeah Viu que a vista aqui É de outro mundo É de outro mundo Se amarrou no estilo vagabundo Vagabundo Gostou tanto que se aprofundou Você fica tão bonita Com essa sua maquinha de fita Cara com a Mona Lisa Algo que fez o Deus desinvejar Se se aprontou toda Visteu a melhor roupa E brotou no baile pra me procurar Puxou minha camisa Novinha de time O mundo parou só pra você passar A cara do crime Terror dos alemão Tô vendido a dia Mas não falta disposição Fogo no balão Pra eu achar Que eu tô no plantão Já faz um tempo Já pode até ser menorzinho Mas não vai ver de razão Eu acendo a flor Pra relaxar Pra pular Meus próprios pensamentos E saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo